E aí, rapaz? E aí? Ah, lagoinha do leite, galera, lagoinha. Ah, hein? É, eu viajando com o Paulo Eduardo, galera, você descobre vários lugares espetaculares por aí, galera. Você vai para um lugar e descobre vários. É assim, galera. E ano que vem vamos descobrir outros lugares, galera. Ano que vem estamos pretendendo fazer aquela linha Rio de Janeiro-Lima no Peru, passando ali pela linha de Ná. E lá do Peru, Berlim, lá no Peru. Depois vamos fazer também a Cordilheira dos Andes, na linha São Paulo-Chile também. Ano que vem vamos fazer essas viagens aí, galera. Aquele abraço para vocês. Eu vou curtir um pouco aqui de lagoinha do leste, galera. Show de bola. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.